nem acredito gente, boa live, boa acompanhar e compartilhar aqui beijos até amanhã, Joyce obrigada, minha querida nada oi, meus amores conseguimos todos eles são filhos do curso de comunicação popular do NPC o Douglas, a Joyce que nos salvou só que cada um é de um ano às vezes eles nem se conhecem pessoal, boa noite boa noite a todos desculpem o atraso a gente teve um problema técnico de uma atualização do Zoom e a gente precisou de socorro dos comunicadores populares da nova geração do NPC para nos salvar obrigado, Joyce muito obrigado pela ajuda está retomando nossa série de conversas sobre direitos trabalhistas e sindicalismo nas favelas o objetivo dessa série é justamente compreender a história e o papel desse movimento social que são os sindicatos que é tão importante na garantia na luta por direitos e na garantia pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras na última roda de conversa a gente teve a ilustre presença do professor Ricardo Antunes a gente pôde conversar e compreender um pouco melhor o que é a uberização do trabalho e hoje a gente está aqui para poder dar continuidade a essas conversas para falar justamente de uma data que está se aproximando no próximo sábado que é o primeiro de maio que é o dia do trabalhador o dia da trabalhadora é um dia tão importante na agenda de todos nós que vivemos no nosso próprio trabalho para poder conversar sobre esse tema que é tão importante a gente tem nada mais nada menos que a participação e a presença da nossa querida Cláudia Santiago do Núcleo Piratininga de Comunicação jornalista coordenadora do NPC que contribui tanto para a formação e para a qualificação da comunicação sindical e popular muito obrigado Cláudia mais uma vez pela parceria pela possibilidade desse diálogo sempre tão enriquecedor para a gente temos também a nossa presença do convidado Bruno Oliveira da Unirio e do Stan Zermeta a memória da luta operária como a Cláudia diz e está aí para nos prestigiar nos prestigiar com a sua presença com a história de luta para a gente aprender um pouquinho com o pesquisador e com alguém que vivenciou muitas lutas no Brasil eu vou apresentar nosso companheiro Bruno e vou mas antes disso vou passar a palavra para a Cláudia Santiago para apresentar nosso convidado Stan para a gente iniciar aí nossa conversa Claudinha está com a palavra Oi boa noite Douglas muito obrigada agradeço o convite de conexões periféricas nesse dia nessa data para conversar com vocês nessa data tão importante para a classe trabalhadora que é o primeiro de maio tenho certeza que temos muito a aprender hoje aqui com o Stan e com o Bruno bom para apresentar o Stan como você me pede não é uma tarefa difícil é uma pessoa que eu gosto muito 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 Stan é um companheiro da oposição metalúrgica de São Paulo foi companheiro do meu companheiro Vito Janotti atuaram juntos e é uma honra ter o Stan com a gente por mim teria o Stan muitas vezes com a gente conversando sobre as histórias das lutas operárias no Brasil ele que foi um metalúrgico é hoje metalúrgico aposentado foi um operário participou de greves importantes inclusive durante a ditadura militar como a greve de Osasco hoje é um dos líderes da oposição metalúrgica de São Paulo porque esse movimento de oposição ele não acaba nunca continua sendo um dos fundadores do PT da Central Única dos Trabalhadores a CUT está hoje ele é militante do PSOL coordenador do Instituto Zequinha Barreto que ele pode falar para a gente sobre quem foi Zequinha Barreto eu acho que a gente deve conhecer essa história do Centro de Memória do Instituto Zequinha Barreto desculpe-me e é também da Associação Nacional dos Anistiados Políticos Aposentados e Pensionista Stan é um socialista o Stan é um lutador e o Stan é um amigo e companheiro muito generoso maravilha muito bom Claudinha obrigado já vou passar a palavra para o Stan e para o Bruno para cumprimentarem o nosso público quem estiver nos acompanhando por favor não deixem de marcar as pessoas que vocês acham que é importante que essa conversa chegue ao alcance para a gente poder alcançar o máximo de pessoas possível vou apresentar o nosso outro convidado querido Bruno que aceitou o convite prontamente assim que eu convidei eu agradeço muito a vocês dois por terem aceito esse convite Bruno é graduado em serviço social pela Universidade Federal Fluminense mestre em serviço social e doutor também em serviço social pelo programa de pós-graduação em serviço social da Universidade Federal do Rio de Janeiro a Unirio e atualmente é professor adjunto da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro estando lotado no departamento de serviço social o Bruno tem grande experiência na área de serviço social atua com os temas de direitos humanos democracia direitos e participação e movimentos sociais e está sempre aí na luta apoiando movimentos sociais movimentos sindicais na formação e no fortalecimento dessas lutas muito obrigado Bruno mais uma vez por ter aceito o convite também agradeço muito a sua presença a gente vai fazer naquele formato naquela dinâmica de sempre nossos convidados farão uma apresentação inicial e depois a ideia é que a gente possa dialogar quem tiver alguma pergunta algum comentário fique à vontade aí para poder dialogar conosco e a ideia é que a gente possa interagir fazer disso uma aproximação de fato dessa memória viva da academia das pesquisas que são feitas então passo a palavra para o Stan para cumprimentar nossos convidados depois para o Bruno para a gente iniciar nossa conversa bom primeiro lugar boa noite aos companheiros Douglas Bruno Claudinho eu quero dizer que a data do primeiro de maio é uma data muito muito importante para os trabalhadores que é uma data que marca um processo de luta no avanço dos direitos e das conquistas aqui no Brasil o primeiro de maio sempre teve uma em cada época ele teve um determinado aspecto né em a época em que ele estava sobre o processo de organização de setores vamos dizer assim a gente pode dizer assim mais conservadores entende mais populistas sindicatos mais burocráticos ele tinha ele teve ele tinha uma passava passava uma ideia de de festa uma ideia de vamos dizer assim de confraternização e num o tirando alguns sindicatos que tinham um trabalho de base ele ganhava uma uma expressão maior mas no processo depois com a ditadura a partir de 64 o primeiro de maio passou a ser um desafio a o seu o dia a vamos dizer assim a organização e a luta dos trabalhadores entende de se de se apresentar ao público ao se apresentar a sociedade e ter o processo de organização mais espalhado essa essa situação ela modifica-se a partir de 68 quando contagem entra entra no circuito Osasco e contagem entra no circuito outros sindicatos também tem vamos dizer assim a sua a sua atividade mas o conhecido nacionalmente que repercutiu que criou uma forma diferenciada de entender o processo da luta foi a partir de 68 no 68 começa um processo de resistência um processo que que é uma que é uma expressão do trabalho de base colocada pelos sindicatos mesmo que tenha tido um processo amplo de organização do primeiro de maio de São Paulo na Praça da Sé mesmo que tenha envolvido todos os sindicatos todas as vamos dizer assim as opiniões sindicais essa coisa toda mas ela acaba ganhando um sentido de ser um movimento contra a ditadura um movimento pela quebra do arrocho salarial uma organização de luto entende que que avança na repercussão do de como é que se organiza o primeiro de maio entende através do sindicato mas também através dos das organizações de base primeiro de maio sem organização de base entende ele não avança ele não avança então o o nas primeiras palavras que eu tinha que dizer é que se dá num momento muito traumático da ditadura de repressão do processo de desorganização então o primeiro de maio coloca um ponto um ponto vamos dizer assim de de expressão de como os trabalhadores podem enfrentar a ditadura nas suas organizações de base isso cria um ambiente bom assim é ruim porque tem uma repressão que tem todo um processo de perseguição tem tudo mas ele cria um 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 indicador entende simbolicamente cria uma ideia de que é possível avançar esse movimento do primeiro de maio ele ele cria um um ambiente de organização dos trabalhadores dentro da fábrica ele estimula na sua atividade o processo das oposições sindicais que vai se aproximando de do como dizer assim de entender que o movimento sindical é necessário ter também além do sindicato além do das organizações de base das comissões ele tem que ter também um pé no movimento popular apesar de que ser um 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 início é um início que teve todo um envolvimento do do movimento popular no caso de Osasco aqui em São Paulo com essa ideia se postulou se se trabalhou bastante na questão de levar o primeiro de maio como um processo de organização geral dos trabalhadores e isso a gente pode entender o primeiro de maio de 78 em São Paulo que é uma decisão política entende de porque nós estamos falando em plena ditadura ainda nós estamos falando em plena ditadura quer dizer nós estamos falando de movimentos que vamos dizer assim que vão criar um ambiente né pra melhorar a questão da organização dos trabalhadores então 78 foi muito importante entende aí se juntando já com o o ABC entende mas São Paulo é nesse ponto é o que é o que sai na frente entende construindo a questão da resistência dentro das fábricas no processo de organização dos trabalhadores e na construção da greve geral São Paulo tem esse essa capacidade de desenvolver é política e amplamente a questão do primeiro de maio entende em 78 é feito no ABC e é feito também nas grandes capitais que eram possíveis entende eu tenho lembranças por exemplo de primeiro de maio de Salvador entende onde o movimento sindical na capitania dos petroleiros criou uma ampla vamos dizer assim atitude de ir para a rua de fazer o primeiro de maio em Salvador muito grande e muito importante e apontando para a greve geral era um primeiro de maio que apontava para a greve geral que aconteceu entende em 78 em 78 nós somos os primeiros a sair no processo da greve geral depois vem o ABC traduzindo essas questões também de como é que os trabalhadores se organizam como é que os trabalhadores reivindicam como é que os trabalhadores porque nós estamos em plena ditadura é uma combinação de trabalho de base semilegal enfrentando sindicatos peleiros e se desafiando nas reivindicações que se colocava então a greve geral as posteriores greves gerais que aconteceram foram frutos dos desafios na construção desse projeto da luta dos trabalhadores da nossa forma ampla que o primeiro de maio propicia e no processo de construção das greves gerais que deu criou importância muito grande entende São Paulo avançou mais o ABC aliás avançou avançou mais com greves realmente potentes entende mas a ideia da unificação do movimento dos trabalhadores entende ele ele começa a ganhar essas dimensões mais amplas mas são são aproximações ainda com o movimento popular não 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 para o movimento popular assim não tem uma política assim não tem o processo como agregar o movimento popular era era muito mais no sentido auxiliar não tinha essa essa dinâmica que o movimento popular hoje tem essa expressão que o movimento popular tem entende que fomentado pelo MST ganhou essa vamos dizer assim essa essa visão mais ampla de luta econômica de luta sindical esse processo todo então todo todo o processo do do 1º de maio ele tem uma centralidade dos sindicatos entende e ela e tem uma decisão muito importante entende que é dentro das fábricas dentro das empresas entende que é aonde a gente é é entende que é um momento especial de fazer o processo das reivindicações do 1º de maio para nós a representação do 1º de maio hoje ela é mais ampla hoje a expressão do 1º de maio ganhou uma amplitude que não tinha antes essa essa esse pé no movimento popular no movimento vamos dizer tanto do MST como do MTST aqui em São Paulo é muito forte entende é muito forte porque é os trabalhadores ganharam um uma nova configuração entende a gente vê nas nos institutos de pesquisa falando IPEA tudo mais de 96 milhões de trabalhadores apenas 33% 33 milhões de carteira assinada hoje nós temos uma situação diferenciada entende no processo de comemoração do 1º de maio e agora com a pandemia é pior ainda a situação é mais complicada entende porque os trabalhadores dos setores precarizados entende tem um papel junto com o setor de moradia junto com os setores dos trabalhadores sem terra tem uma tem uma expressão muito grande entende que é o enfrentamento de um governo que desde que chegou só tira direitos entende então o 1º de maio hoje ganha uma conotação ganha uma expressão entende quer dizer ele teria que ter uma decisão programática maior para fazer entende valer entende o processo da resistência então eu acho que essas questões vamos dizer assim para a gente começar a dialogar a história é cumprida e não morre hoje mas eu acho que é importante só para mim dar uma abertura no sentido de que como é que a gente pode conversar sobre a questão do 1º de maio da organização dos trabalhadores entende e o processo das construções das lutas gerais maravilha muito obrigado acho que uma contextualização maravilhosa histórica que puxa vários ganchos várias questões pervilhando aqui na cabeça mas não vou nem fazer nenhuma pergunta agora né Cláudia atualíssimo né Douglas a gente tem conversado tanto sobre o movimento popular relação com o movimento sindical e popular nossa você foi em cima assim do que nós temos conversado muito bom obrigado bom vou passar a palavra para o Bruno fazer essas considerações iniciais para a gente começar a disparar as perguntas boa noite Douglas boa noite Cláudia boa noite Sr. Stan é uma honra estar aqui com o senhor quero antes de mais nada parabenizar a iniciativa do Conexões Periféricas eu acho que a gente hoje a gente conversava um pouco antes de começar o nosso encontro da necessidade que acabou se estabelecendo para o campo popular do campo de esquerda socialista de encontrar ferramentas de comunicação em meio a todo esse cenário difícil que a pandemia nos impõe e sem dúvida iniciativas como essa vão ao encontro dessa necessidade vão ao encontro de possibilitam o diálogo com setores muitas vezes da população que infelizmente a gente nós que somos da esquerda organizado eu aqui também também sou do pessoal assim como companheiro estão muitas vezes nós temos muita dificuldade em estabelecer esse diálogo então acho que quanto mais iniciativas como essa quanto mais espaços como esse acho que só vão só vão contribuir para que a gente avance e que a gente se conecte com esse espaço hoje tão importante que é a periferia né eu tava aqui ouvindo a fala né do do senhor e bom é foi quase que inevitável aqui eu anotar né obviamente algumas coisas e fazer conexões com o que eu tinha meio que preparado né pra apresentar pra vocês eu acho que hoje nós temos uma um grande debate sobre o primeiro de maio que me parece que é o seguinte né qual qual o significado do primeiro de maio hoje pra essa classe trabalhadora como né o professor é cardão tu esteve aqui na semana passada né falou essa classe trabalhadora uberizada essa classe trabalhadora né é é precarizada né enfim essa classe trabalhadora que hoje é tá muito mais localizada no setor de serviços né e que talvez tenha perdido essa referência da fábrica que foi tão importante né pra geração do Sostan e até pra outras gerações que desenvolveram aí que ajudaram a construir essa tradição em torno do primeiro de maio peço perdão aqui o meu cachorro tá querendo participar da live são coisas aí né que que acabam acontecendo nesse nesse novo nessa nova linguagem que a gente tá aprendendo que é a linguagem da internet e das lives nesse sentido eu gostaria de na verdade apresentar aqui uma reflexão sobre como é pensar né as formas de organização dos trabalhadores periféricos né e óbvio isso sendo aí mais um capítulo de construção é eu vou pedir licença a vocês pra resolver esse problema aqui do cachorro prometo que não vou maltratar o cachorro né vou tratá-lo muito bem é só mesmo pra ele não atrapalhar a gente só um minutinho coisas do mundo desse mundo né do trabalho de casa né em casa é o seu jeito internet que falha né é o programa que atualiza e não avisa enfim é o cachorro que late é o filho que chora as novas dinâmicas aí do trabalho né você tá em casa direto ou estão direto em casa direto e reto eu também que nem o Mujica que nem o Mujica que que o Mujica tem o Mujica tá direto abandonou o parlamento falou que ia ficar no sítio e que a preservação da vida era mais era melhor era a coisa mais especial tá certo e é mesmo abandonou o Senado abandonou o Senado renunciou falou não tenho mais idade não tenho mais não posso contribuir então se eu não posso contribuir que que eu vou ficar marcando tempo vou comprar vou comer o meu sítio ai muito bom as vezes a preservação da vida é tão revolucionária quanto outras coisas já vou botar essa frase no facebook é pra fazer a revolução a gente precisa tá vivo né seu Stan então é verdade vamos lá deixa eu voltar aqui agora eu resolvi o cachorro tá bem gente pode ficar tranquilo bom então eu acho que a grande reflexão né que a gente tem que fazer qual é o significado desse 1º de maio que foi uma data é até hoje uma data internacional dos trabalhadores a gente vê né provavelmente vamos ver isso aí no próximo dia 1º reportagens que que vão mostrar né manifestações no mundo inteiro né enfim iniciativas de demonstrações populares e tal em função do 1º de maio muita bandeira vermelha e tal eu acho que hoje nós estamos diante de um desafio que é como como a gente conecta essa nova classe trabalhadora né a essa tradição de luta né uma vez que essa classe trabalhadora hoje ela tem uma configuração muito diferente de por exemplo como foi nos anos 60 70 80 quando a gente vivia o auge da industrialização aqui no Brasil né tanto é que até mesmo dentro do próprio universo da militância de esquerda da militância socialista por exemplo né a ideia de movimento operário né a expressão movimento operário até hoje ela tem um significado ela tem um peso político né e simbólico né e hoje a nossa configuração é de uma classe trabalhadora que não está mais nesse espaço ou que pelo menos ela de forma muito minoritária né ela se mantém nesses espaços mais ligados a essa tradição do primeiro de maio das lutas operárias e tal é uma classe trabalhadora como eu falei no primeiro momento antes do meu cachorro aqui me atrapalhar né mas é uma classe trabalhadora que que hoje está né no setor de serviços só a grande maioria está no setor de serviços uma classe trabalhadora né feminina né uma classe trabalhadora precarizada e que tem muita dificuldade de encontrar nos sindicatos né a sua forma de organização né eu acho que tem diversos elementos que podem estar contribuindo pra isso isso tem a ver sim com uma certa burocratização dos sindicatos né tem a ver né com a existência de direções sindicais que não tem um horizonte de luta não tem uma perspectiva de luta mas eu acho que isso tem muito mais a ver com a própria forma de ser dessa classe trabalhadora né acho que antes de ser um problema de consciência né um problema de identidade ideológica mas tem a ver com a forma de ser essa classe trabalhadora por exemplo ela tem muita dificuldade de se ver enquanto de se constituir enquanto um sujeito coletivo né na fábrica por exemplo qualquer fábrica que você vai enfim hoje está cada vez mais difícil a gente encontrar fábricas de fato funcionando né a própria dinâmica de trabalho o próprio processo de trabalho que se desenvolve dentro de uma fábrica ele já é no mínimo uma intuição uma pista para a formação dessa identidade coletiva né é um entregador né de enfim de aplicativo ou motorista de aplicativo né ele tem muito mais dificuldade para perceber isso para se perceber enquanto parte de um sujeito coletivo né é e isso sem contar toda toda uma ofensiva ideológica que a gente vive nos anos 90 que no certo sentido romantiza né a precarização das questões de trabalho das relações de trabalho e diante né utilizando aí a a ideia do empreendedorismo né então esse esse trabalhador precarizado muitas das vezes assume uma postura assume né uma identidade como empreendedor que na verdade não corresponde a sua realidade mas está aí o papel da ideologia né como como falseamento da realidade só para a gente ter né a noção do desafio o senhor estandeu aí esse dado né da informalidade no Brasil né e essa informalidade ela anda junto ela se desenvolve junto com outro fenômeno né que eu acho que é muito pouco é debatido entre nós né militantes intelectuais de esquerda e tal que é o processo de desindustrialização que o país vive né o Brasil nos anos até o início dos anos 80 30 mais de 30% do PIB brasileiro né é vinha diretamente da indústria do ponto de vista por exemplo né do impacto que isso tinha na própria forma da classe trabalhadora né você tem uma quantidade gigantesca de empregos que vão ser diretamente né ligados à produção industrial né e a gente sabe que a atividade industrial como eu falei inicialmente né a própria forma dela se desenvolver é uma forma que possibilita né uma 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 formação de sujeitos coletivos com muito mais facilidade do que no setor de serviços no setor do comércio né é então esse é um essa é uma reflexão que me parece muito importante hoje em dia né nós temos menos de 9% da nossa da nossa nosso PIB é associado à produção industrial e essa produção industrial muitas das vezes ela está totalmente né é influenciada é por aquilo que a gente chama que é de reestruturação produtiva né da terceira revolução industrial que vai conjugar é a implementação de novas tecnologias tecnologias essas que vão substituir em massa força de trabalho né e ao mesmo tempo é novas formas de gestão da força de trabalho formas de gestão essas que muitas das vezes vão dialogar muito né com a ideia do trabalhador como um colaborador né como alguém que é parte né uma espécie de visão sistêmica da empresa onde o colaborador né onde o trabalhador é um colaborador para o processo se desenvolver né então essas ideologias conjugadas né com essa mudança na forma de ser da classe trabalhadora né elas têm ajudado né digamos que a fragilizar um pouco mais essa simbologia do primeiro de maio né eu claro que eu não não tenho aqui né só para concluir esse último raciocínio acho que essa é uma tendência que veio para ficar né essa tendência de essa essa mutação da classe trabalhadora dos anos né a partir da segunda metade dos anos 80 avançando dos anos 90 em diante né a classe trabalhadora que nós temos hoje né ela tende a cada vez mais assumir esse perfil né de uberização né tende a cada vez mais ser né precarizada se a gente levar em consideração né a iminência daquilo que o próprio professor Ricardo Antunes também trabalha muito bem no seu livro mais recente que é a revolução 4.0 né ou seja que é a a revolução tecnológica baseada na nanotecnologia na inteligência artificial né na engenharia genética que vai inclusive espraiar todas essas transformações que ocorreram no campo da indústria inclusive dos setores de serviços isso significa que na prática a gente vai ter cada vez mais um cenário de desemprego estrutural e consequentemente de precarização que são duas coisas que andam junto nesse sentido eu acho que está colocado para a esquerda né como um todo pensar formas de organização desses trabalhadores né o o o ele fala hoje fala do papel do movimento popular hoje tem o movimento dos trabalhadores sem teto né os movimentos sem terra enfim movimentos esses que tem né o que eu diria que é uma base territorial né eu acho que esses movimentos né eu vejo esses movimentos como digamos que referências para a gente pensar essas novas estratégias de organização estratégias essas que necessariamente né é abordam questões para além do universo da produção né vai para aquilo que a gente chama de reprodução social então por exemplo o movimento dos trabalhadores sem teto hoje tem como pauta central o debate da moradia o debate da reforma urbana e que se confronta né diretamente com a estrutura de organização da sociedade capitalista né periférica e dependente que é a sociedade brasileira que depende inclusive dessa concentração né de terras seja no espaço urbano seja no espaço rural né então é um movimento que tem aí uma perspectiva anticapitalista muito clara né assim como o próprio MST no debate sobre a reforma agrária então me parece que esse é um debate que a gente tem que desenvolver para que essa essa tradição do primeiro de maio a tradição que vem das lutas operárias né mas que vem dessas lutas operárias também conjugadas com as lutas do movimento popular elas ela possa né também ser assumida por essa classe trabalhadora que hoje né tem essas características que eu narrei né enfim a gente tem aí essa experiência dos entregadores de aplicativo né em São Paulo que é muito forte aqui no Rio também tem se expressado muito muito de forma muito interessante né e nós temos que estar atentos né porque assim também não vai sair da cabeça de um intelectual de um dirigente uma forma né que seja universal que seja única de organização acho que a gente também tem que estar atento né pro fato de que esses trabalhadores eles podem sim eles devem né no no seu processo cotidiano constituir essas novas formas construir essas novas estratégias eu acho que a gente precisa estar atento a isso mas de fato precisamos debater e precisamos encontrar caminhos para que essa tradição ela se fortaleça e que seja uma referência de luta aí é para os trabalhadores da atualidade é isso eu quero começar eu gostaria de perguntar para o Stan para o Bruno para os dois assim como é que nasceu essa história de primeiro de maio quem inventou isso e essa história tem alguma relação com a redução da jornada de trabalho nasce nasce em que país como é que estavam os trabalhadores organizados na época queria saber um pouco mais da história se vocês pudessem é eu acho que é importante a construção do primeiro de maio ela vem do processo de luta contra a chamada é superexploração e e ela vem da ideia de fazer uma plataforma comum para vamos dizer garantir minimamente o trabalhador ter condições mínimas de sobrevivência que o primeiro de maio ele nasce do processo de sobrevivência dos trabalhadores antes não havia uma legislação não havia uma forma de vamos dizer assim trabalhar para que o trabalhador pudesse ter uma vida mais compatível com a sua melhoria de qualidade a sua ele estava tão embrutecido que trabalhava 12, 13, 14 horas crianças mulheres então havia no momento uma vamos dizer assim uma produção maluca e uma condição doida de qualidade então os trabalhadores não tinham nada a luta que era desenvolvida no primeiro de maio era para criar parâmetros mínimos e trazer na pauta a questão das oito horas é a questão que os trabalhadores não havia uma regulamentação mínima claro que com a regulamentação com tudo isso os trabalhadores avançavam num processo interno democrático de organização dentro do local de trabalho o primeiro de maio ele consolida no seu processo de construção a perspectiva de trabalhar de se trabalhar oito horas dividir o dia em oito horas de trabalho entende e as outras horas seriam oito horas de descanso e oito horas de lazer então o trabalhador claro que isso criou a construção do primeiro de maio ela vem dos setores vamos dizer assim mais organizados setores mais e o que era no momento os setores mais dinâmicos isso a gente está falando assim da Inglaterra França Estados Unidos por volta de mil oitocentos oitocentos cinquenta seria isso? Isso ela veio o primeiro de maio a consolidação do primeiro de maio ela vem num processo brutal de repressão dos patrões dos Estados Unidos 1868 e ela vem entende no sentido de punir os trabalhadores e os trabalhadores resistem entende então a construção do primeiro de maio ela vem numa construção num processo de luta de organização entende e de muita repressão em cima então o primeiro de maio a a a história do primeiro de maio é uma história de luta de uma construção entende de uma vida melhor ela vem porque o a degradação da vida do trabalhador é é é alguma coisa inimaginável e de todos seus aspectos entendendo desde os seus aspectos da jornada como na questão da segurança não tinha a mínima não tinha a mínima segurança ela vem ela vem ela vem consolidar entende um um processo entende que é a os próprios trabalhadores tinham a ideia entende de se defender entende e o primeiro de maio a construção do primeiro de maio entende ela vem consolidar entende uma conquista dos trabalhadores que é às oito horas então primeiro de maio de 1868 entende para os Estados Unidos que levou é a vamos dizer assim o enforcamento dos líderes entende do movimento e que criou um ambiente entende propício entende a ao avanço da luta política então vem esse esse processo da luta sindical ele vem na organização dos trabalhadores propiciar uma possibilidade de os trabalhadores avançarem na sua organização lá na Inglaterra inclusive a partir desse movimento forma-se a partir do trabalhista a partir dos trabalhadores são os vamos dizer assim os organizadores do processo de construção de uma sociedade nova uma sociedade diferente uma sociedade que enfrenta essa condição de dificuldade vamos dizer assim de tragédia porque quando você não tem direito nenhum e ela organiza os trabalhadores entende esse é o primeiro movimento de organização dos trabalhadores enquanto classe entende várias categorias enquanto classe esse termo dos iguais essa coisa toda ela vem justamente traduzir em organização entende pautas comuns entende então a pauta central é a questão da conquista das oito horas que vai se espalhando entende a partir da Inglaterra Estados Unidos e tal e os Estados Unidos Inglaterra vai se espalhando França vai vai vamos dizer assim consolidando entende uma ideia de enfrentar o capital em melhores condições está deixa eu colocar mais uma questão você colocou está sendo ótimo esse movimento que na primeira fala se falou justamente da conexão de uma pauta micro digamos assim a pauta da questão da redução de carga horária de trabalho do aumento salarial melhores condições de trabalho articulando com uma pauta macro daquele contexto que você lembrou ali de 64 da ditadura em relação a uma pauta macro política fundamental e agora você está voltando justamente mais atrás como a Cláudia perguntou quando de onde surge que data surge o primeiro de maio obviamente é um processo de luta como você bem colocou mas que também faz esse movimento de articulação de uma pauta micro que incide de maneira mais direta os trabalhadores daquele contexto histórico com uma pauta mais ampla e aí eu queria puxar o Bruno porque hoje a gente vive um contexto que tem essa dificuldade a gente sofre o tempo todo um processo pela grande mídia pelas empresas as instituições empresariais de criminalização dos sindicatos e dos movimentos sociais mais radicais no sentido de a raiz dos problemas e tal e de um movimento de tentativa de despolitizar esses movimentos a gente ouve isso de muitos trabalhadores mesmo em trabalhos que tem uma categoria grande como os rodoviários por exemplo que tem ali uma série de trabalhadores que consegue ele ver as dificuldades de trabalho e tal mas que às vezes acompanha esse discurso que está sendo o tempo todo batido de falar não a gente precisa de uma liderança sindical que não se envolva com a política como se se envolver com essa política mais ampla fosse algo ruim fosse prejudicial essas pautas mais específicas queria que vocês comentassem isso pegando a questão que o Bruno colocou do desafio que está posto hoje de fazer com que os novos trabalhadores essa nova geração dos trabalhadores que estão sobre esse novo contexto da estruturação do trabalho mais precarizado por plataformas terceirizado etc com esse histórico de luta e assim de alguma maneira mostrando ajudando a gente a refletir sobre a importância dessa articulação a importância dessa politização sim no sentido de entender de participar enfim queria que você pudesse comentar um pouco isso por favor só acrescentaria uma coisinha para o Bruno como você falou na sua primeira fala do povo que está sem direito nenhum ou seja a questão das oito horas a atualidade da luta pelas oito horas de trabalho hoje a galera está trabalhando nove dez doze horas e sem direito nenhum bom primeiro pegar a primeira parte da pergunta do Douglas que é em relação a essa conexão entre micro e macro entre pautas que podem ser compreendidas como pautas locais e pautas gerais e a própria inserção dos trabalhadores na vida política como forma mais contemporânea no período mais contemporâneo aqui no Brasil a gente vive um processo de criminalização e de da política enfim a política passa a ser vista e há um incentivo muito grande a essa leitura de que a política ela é um espaço necessariamente corrupto necessariamente né que é feita feita que enfim que é inerente né a defesa de interesses particulares né e não em defesa aí de interesses públicos interesses mais coletivos é é claro que isso cumpre um papel ideológico né isso cumpre um papel ideológico muito forte é e por outro lado né você tem também uma 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 eu acho que aqui no Brasil acho que se eu tivesse de apontar aí alguma uma das grandes fragilidades que a gente tem e que infelizmente nós tivemos aí é é 13 anos governos populares aqui né governos centro-esquerda esquerda enfim acho que não cabe aqui né fazer uma caracterização mais é digamos assim maior rigor mas enfim são governos reconhecidamente abraçaram algumas pautas populares enfim mas que não serviram por exemplo pra gente ampliar o nosso processo de organização popular né não incentivaram inclusive o processo de organização popular né porque você só tem mudança é por exemplo na cultura política de uma sociedade quando você tem formas de produção da política né que são que se apresentam como alternativos né e nesse sentido a organização popular ela seja no espaço de trabalho seja no espaço de moradia né enfim no espaço de estudo é elas são tarefas fundamentais são os espaços são as possibilidades que a gente tem de conferir essas mudanças estimular essas mudanças na nossa cultura política inclusive né mostrando a política enquanto um espaço enquanto uma atividade que é necessária para as transformações no seu sentido mais amplo né enfim a política como uma ferramenta de resolução de problemas que nunca são individuais eles podem se expressar individualmente mas são problemas sempre coletivos né e aí em relação perdão Cláudia você poderia recolocar aqui a sua a sua indagação por favor ligando com a sua fala inicial você falou do trabalho precário da falta de vinte a questão da jornada de trabalho e aí eu eu fico pensando na atualidade da luta sobre as oito horas de trabalho que o Stan conta para a gente né como é que a gente faz isso é sem dúvida assim eu acho que esse é um debate né enfim que que é extremamente importante né que é a questão da redução da jornada de trabalho para que você tenha um maior nível de empregabilidade agora é aquilo assim é ao mesmo tempo é muito difícil a gente imaginar né que dado o cenário né que a gente tem aí de disputa né enfim de concorrencial que existe na sociedade capitalista é muito difícil a gente imaginar um cenário em que isso se estabeleça né enquanto uma medida vamos dizer assim efetiva eu acho outro caminho também que eu acho que é algo que a esquerda tem que tem que começar não começar porque já existe esse debate mas que talvez aí olhar com mais carinho né que é a discussão né de a gente pensar aí né uma uma política de renda universal né que proteja os trabalhadores né do desemprego e que até mesmo pensar né formas aí de redução da jornada de trabalho como você tá falando mas não no sentido só de gerar novos empregos mas também de proporcionar aí o maior assim um maior acesso por exemplo a outras atividades que não sejam o trabalho porque eu acho que grande ao lazer né ao lazer é lindo né a formação cultural trabalho descanso e lazer né pois é enfim na verdade eu acho que a grande contradição hoje né uma das grandes contradições que o capitalismo hoje apresenta pra gente é que o nível né de desenvolvimento científico tecnológico aplicada ele cada vez mais é é é é possibilitação vem tornando a força de trabalho né é é digamos que algo uma necessidade cada vez menor né enfim o emprego de força de trabalho por exemplo nas grandes indústrias nas indústrias que ainda nós temos aqui de um número muito menor né é é cada vez é menor devido a robotização enfim entre outras formas aí de 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 utilização da tecnologia né aplicada à produção então eu acho que há uma necessidade da gente repensar né é é pensar formas de organização da vida social pra além né dessa centralidade do trabalho né pra além dessa centralidade do emprego né e aí eu vejo eu penso que que é a ideia por exemplo de uma renda mínima universal né pra você ter ali né proteção em relação a processos mais agudos de pauperização né é é algo que pode contribuir com isso né mas ainda vejo né de forma enfim talvez aqui tenha até uma crítica mas ainda vejo a esquerda muito presa a ideia né do trabalho enquanto um processo algo que tem que ser socializado né mas que enfim dentro da forma como a sociedade capitalista hoje está colocada isso é impossível né infelizmente é impossível é necessário desde sempre no capitalismo você ter massas e massas de desempregados pra jogar o preço da força de trabalho lá pra baixo né e a tendência é isso ampliar então a reversão disso a meu ver talvez passe sim pra gente pensar uma forma de organização da vida social pra além do trabalho né e que garantam sim a reprodução social dependente né do trabalho enquanto prática social Estão eu estou te fazendo perguntas históricas não é porque você é mais velho do que a gente não né porque aí o povo mais velho fala mas você só quer que eu fale da história eu também quero dar minha opinião sobre o presente mas não tem jeito a gente não pode perder a oportunidade de perguntar pra você como é que era a relação dos sindicatos com os movimentos populares você falou sobre isso na sua fala inicial e eu e o Douglas nos animamos bastante porque a gente está defendendo isso hoje né por isso esse programa Conexões Periféricas como é que vocês faziam na década de 60 depois durante a ditadura vocês tinham associações de trabalhadores nos bairros de São Paulo quem participava participava igreja participava os comunistas grupos de cultura e aí eu queria que se você pudesse falar um pouco sobre isso porque a nós interessa muito a organização dos trabalhadores nos seus locais de moradia é isso né Douglas falei direitinho por nós e aí eu queria que você contasse pra nós porque eu acho que é uma preciosidade ter você aqui nesse momento perfeito é isso que está colocado pra gente hoje a gente quer muito saber pensar junto refletir sobre isso nós temos um processo está escutando alô oi está ótimo então nós temos um um processo de luta que vocês colocaram o problema da luta ideológica então você tem o o o rebaixamento da luta política né e e eles vão agregando eles vão agregando novo palavreado né que é aí vocês colocaram né que é de colaboradores né inclusive transformar os trabalhadores em classe média né é um equívoco né monstruoso né monstruoso uma pessoa que ganha dois mil reais não pode descontar imposto de renda dizer que ele é uma classe média se uma casinha qualquer com dois três cômodos chega a quase seiscentos oitocentos mil reais entende e e essa é uma luta muito importante a outra questão entrando só uma questão da luta ideológica nós também enfrentamos nos anos setenta ou no processo aí lógico na cobertura da ditadura é nós encontramos hoje falam esse processo de corruptos e tudo mais entende na questão da política lá nós encontrávamos a pecha de subversivos então toda vez que nós colocávamos algum problema além da pauta econômica um problema que ganharia uma expressão maior era considerado subversivo então a perseguição depende de de cada época né e como é que a gente trabalhava essa questão nós sabíamos nessa época que os movimentos os bairros eram um local aonde se fazia política de lutas específicas né então era era um lugar aonde se tinha condições de levar entende o processo da organização dos trabalhadores e esse processo de organização dos trabalhadores ele era dado entende em cima de questões específicas entende e essas questões específicas se transformavam em questões mais gerais qual era qual era a necessidade do trabalhador entende de vamos dizer assim de lutar de uma forma mais ampla para melhor as condições de vida entende e isso já nos anos 70 casou com o movimento do custo de vida em São Paulo não sei como é que repercutiu em outros lugares mas tinha então aonde se encontrava condições de fazer essa ponte entre as condições de trabalho e as condições de vida entende então aí você lutava entende por melhoria do transporte por melhoria das condições mesmo de vida as condições específicas que não se tinha por exemplo moradia energia saúde saúde água água então as questões elas iam se ligando elas iam vamos dizer assim ganhando uma compreensão de que a pauta não era só uma pauta dos trabalhadores só inclusive nós tínhamos pauta para o governo entende e não era nada maior os patrões diziam que essas pautas não cabiam mas se avançava nesse processo então o que acontece você tinha aí nesse processo você acaba formando como os sindicatos como ferramenta já não estavam desgastadas desbastadas quer dizer os sindicatos não conseguiam nem vamos dizer assim organizar minimamente os trabalhadores porque eles tinham se afastado certo então as oposições nesse ponto elas tiveram a sabedoria de avançar na organização dos trabalhadores nos bairros então se formou a associação dos trabalhadores e moradores na zona sul na zona leste na zona oeste entende e aonde se fazia o que se faziam cursos sindicais entende bora Douglas vamos pegar vamos anotar mas tinham tinham a a construção deles era uma construção política sindical era uma construção contra entende a burocratização entende você ia formando entende um conjunto quer dizer de necessidades e você ia trabalhando isso e isso era emendado cada lugar com 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 cursos eram cursos técnicos eram cursos de alfabetização eram cursos políticos então qual que era o curso político curso político era a formação das comissões de fábrica era como se como se organizavam os trabalhadores dentro da fábrica e isso precisava ter entende uma disciplina porque a época era da ditadura é isso que nós vamos entender então essa questão vamos dizer assim então os cursos não se resumiam a questão só da organização dos trabalhadores dentro da fábrica mas se organizavam porque como eu estava no bairro então ia ter curso de alfabetização que as pessoas não sabiam ler e escrever ou então cursos técnicos nós fomos até vamos dizer assim audazes de fazer às vezes convênio com o Senai de traduzir os cursos para vamos dizer assim fazer a luta política fazer a luta ideológica fazer mostrar para os trabalhadores entende em São Paulo se chegou até fazer cursos vamos dizer assim mais profissionalizantes para poder fazer as pessoas vamos dizer assim entenderem a luta dos trabalhadores e ir para a fábrica já ir para a fábrica como um setor que vai traduzir traduzir entende vamos dizer assim vai aprender e vai dialogar entende com a consciência dos trabalhadores então é possível fazer sempre entende agora é uma luta que a gente tem que entender é lógico que a reestruturação produtiva que tudo isso que aconteceu mexeu fundamentalmente com o processo de organização entende mas os sindicatos entende tirando uma ou outra tirando uma ou outra categoria tudo mais eles não se atentaram a esse desmonte que o sindicato foi tendo nesses anos de 90 para frente uma luta política entende que se conectava com com as mudanças tecnológicas e e aí foi o o o o o o o assim a classe a classe operária os trabalhadores entende foram sendo bombardeados entende por sindicatos de resultado sindicato quer dizer houve um 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 rebaixamento na luta sindical entende na luta da construção da diminuição da jornada de trabalho hoje por exemplo jornada de trabalho hoje no setor produtivo entende seis horas está ótimo agora o que acontece é que essas lutas que foram que foram vamos dizer assim empreendidas não tiveram essa articulação entende necessária entende que estava acontecendo por exemplo a greve me parece que de oitenta e três que é a greve na Bahia onde o sindicato de São Bernardo inclusive cria solidariedade para é punido inclusive entende então a greve o processo de organização quando você vamos dizer assim tem uma compreensão que ela não se resume às questões específicas entende ela ela ganha uma expressão então dentro dentro dos bairros entende nós principalmente dos bairros mais industriais São Tomaro Moca fez a associação dos trabalhadores e moradores da zona sul da zona oeste da zona oeste na Lapa então eram eram lugares onde você organizava os trabalhadores claro que aí era contra o telego entende pela construção da consciência sindical entende e aí participava todo mundo e aí participava todo mundo sejam eles mais cristãos mais como dizer mais social democrata quer dizer agora tinha que ter uma ideia que era contra esse estágio que nós estávamos colocando no processo das conquistas entende mas eram são organismos que quando eles se formulam quando eles vamos dizer assim vamos dizer assim eles eles se desenvolvem eles são organismos que se eles partem da ação democrática que todos podem participar entende e que não tem esse negócio de representação vamos dizer assim garantida a representação é pela luta a representação é pela luta então não é porque eles querem mais vermelho mais azul mais amarelo o que ele tem o que ele tem que ter é trabalho o que ele tem que ter é representação o que ele tem que ter é é convencimento daquilo que é que é que é importante desenvolver então hoje é mais difícil vou terminar aqui porque os sindicatos eles nesse processo da reprodução da questão da questão da reprodução produtiva aí eles se desmoralizaram eles aceitaram a redução da jornada de trabalho com redução de salário eles aceitaram os bancos de horas quer dizer não foi feito um movimento né e mais não foi feito vamos dizer assim vamos dizer assim mais polos de referência entende que nem tinha por exemplo São Paulo não são São Paulo nem tanto São Bernardo Santo André Campinas Limeira e outros lugares são pequenos lugares que as coisas foram se desenvolvendo entende e que mostrou que é possível entende ter graus de resistência mas o conjunto dos sindicatos o conjunto dos sindicatos eles tiveram grandes dificuldades de entender essa questão da reestruturação produtiva eles eles acharam eles não entenderam essa questão como uma mudança tecnológica como uma mudança e se eles no vamos dizer assim conciliassem nisso não tinha volta assim sempre tem volta sempre tem resistência mas eles vamos dizer assim reduziram esse processo entende então eu vejo que a questão hoje hoje essa questão já se mostra de uma dinâmica bem diferente porque o movimento do sem teto o movimento dos trabalhadores sem teto é é onde você encontra centenas de trabalhadores não é não é como é que se diz lumpen não é lumpen é trabalhadores é onde sim e por isso que tem que tem que ter uma reflexão maior porque não são lumpens onde são inorganizáveis são trabalhadores e essa é uma nova situação colocada para onde é que a gente trabalha nesse processo de luta geral não de luta específica de fábrica mas da luta geral da construção de um programa da construção de alguma coisa que 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 pode sofrer é questão da luta política a luta política ela é obrigatoriamente tem que ser colocada ela ela não é luta partidária ela é uma luta social uma luta sindical então a luta política a gente não pode ter medo é que eles na ideia de criminalização na ideia vamos dizer assim de fazer um enfrentamento com a questão neoliberal de estado mínimo e cada um se vira como quer contra o sindicato essa coisa toda eu ficaria por aqui para a gente ver como é que a gente pode avançar nisso eu desfaria só um comentário estou falando demais mas não tem como não comentar com relação ao movimento sem teto só uma coisa que me chama atenção é a quantidade de mulheres chefes de família que tem que estão organizadas no movimento sem teto atuando fortemente nas cozinhas comunitárias nos cuidados nas redes de cuidado não que essa seja exclusivamente uma função das mulheres mas que as mulheres tem uma participação muito interessante muito forte no MTST e aí assim desculpe a minha insistência mas a gente acabou voltando para o local de moradia para a questão da moradia se não é no bairro é no movimento no movimento onde as pessoas estão lutando pela moradia que por onde passa a um dos caminhos por onde passa a organização da classe hoje vou ficar quieta pronto imagina eu estou aqui também certamente igual a você Cláudio questões a partir dessas falas dessas reflexões foi muito bom você colocar toda essa experiência do movimento sindical junto à atuação junto ao local de moradia dos trabalhadores trabalhadoras é justamente esse movimento que a gente tenta fazer aqui com essa ação reaproximar de alguma forma os sindicatos desses locais da favela da periferia onde se encontram grande parte da classe trabalhadora sobretudo as frações mais empobrecidas e aí eu queria puxar um pouquinho também o Bruno para a sua fala me lembrou por exemplo essas ações de formação me lembrou do sindicato das trabalhadoras domésticas Maria Isabel esteve aqui com a gente do sindicato das trabalhadoras domésticas e é um sindicato que está o tempo todo promovendo cursos nas favelas pensando alfabetização de jovens e adultos pensando ações também de solidariedade como uma estratégia fundamental mas também discutindo direitos trabalhistas discutindo fazendo uma formação política e o Bruno que também atua como professor e eu já quero inclusive dialogar aqui com os comentários antes de passar para o Bruno mas uma coisa que eu vivi recentemente numa instituição que eu trabalhava privado do ensino superior foi uma dificuldade de articulação entre a própria categoria de professores universitários jovens mas que um distanciamento enorme dessa luta dessa articulação junto ao sindicato com receio de participação junto ao sindicato para a gente pensar como é importante a formação desses novos trabalhadores dentro da graduação dentro do espaço de formação técnica inicial a importância de se falar dessa história de luta dos sindicatos dessas instituições e eu queria que o Bruno também como professor dentro da academia como é que está esse espaço essa possibilidade de diálogo de formação mas antes de passar para você Bruno quero só cumprimentar aqui a Francis Melo dando boa noite Luisa Colombo elogiando aqui essa aula sobre o primeiro de maio parabéns às conexões Jéssica Fonseca minha aluna querida da FELC Valesca Leão dando boa noite os professores todo mundo aqui Georgina companheira de luta está lá representando categoria Davi Pinheiro companheiro a Jéssica comentando aqui a Georgina desde o final da década de 1980 venho assistindo o desmonte dos sindicatos chegou um momento em que a luta foi minimamente pela manutenção dos empregos quando começou o discurso da reengenharia na produção falando aí desse rearranjo no trabalho no mundo do trabalho e a Jéssica faz um comentário e uma pergunta que é o seguinte que dialoga com isso que eu falei o que me deixa mais perplexa é que essa execução perversa contra a representação do proletariado já está assim hoje aliás nessa luta há anos como será daqui para frente para as novas gerações cada vez mais uma tentativa de silenciamento das mobilizações sindicais vai encontra aí do que eu coloquei como é o desafio que está posto para os sindicatos mas também para a universidade para os movimentos sociais no sentido dessa formação eu vou falar mas só uma vez eu juro não falo mais nada mas não dá para a pergunta da Jéssica é muito interessante porque ela nos leva a chegada do neoliberalismo no Brasil com a privatização das estatais com o início do desmonte dos serviços públicos e o desmonte dos sindicatos que faz parte do projeto neoliberal está escrito que tem que acabar com os sindicatos para implementar o neoliberalismo ou seja é duro Jéssica mas eu adorei sua fala bom aí Bruno com a palavra depois eu acho que assim nós temos um 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 just que é estrutural né que é histórico e ele é estrutural e ele vai atingir mesmo setores frações né da classe trabalhadora que de repente tem até mesmo um nível mais é complexo de de formação é intelectual né então é você está falando dos professores numa instituição privada que você trabalhou eu também já trabalhei em instituição privada e também já pude experimentar isso de perto o fato é que as pessoas têm medo mesmo aquelas que estão numa condição de trabalho formal as pessoas têm medo de acessar o sindicato porque na verdade são você tem de fato situações de retaliação mesmo o que acontece eu lembro que uma instituição privada que eu trabalhei em Minas e aí eu tinha um grande amigo lá até hoje o professor Ciro hoje ele está na Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha em Mucuri e aí ele ele queria ser demitido porque ele já estava avisando uma outra colocação o que ele fez? começou a articular o sindicato dentro da faculdade bom dali no final do semestre ele foi demitido então quer dizer isso ele queria ser demitido agora quantas pessoas ali que não queriam não poderiam ser demitidas e realmente por conta disso não foram procurar o sindicato de repente nem que elas sejam contra o sindicato muitas vão até assumir um discurso francamente antissindical mas outras vão ter medo mesmo porque nós temos uma tradição no Brasil que é a gestão da força de trabalho seja em qual âmbito for a partir da repressão do controle social das formas de controle social seja aquelas mais visíveis da repressão policial dos órgãos de repressão diretamente assumidos pelo Estado seja do ponto de vista da gestão da força de trabalho nos espaços de trabalho com total anuência da justiça do trabalho com total anuência do Estado como um todo enfim então acho que isso dificulta a formação de uma cultura de organização coletiva não diria nem de participação popular apenas mas de uma de organização coletiva e sobretudo uma organização coletiva de base classista isso é pode ser enfrentado a partir da perspectiva de uma formação política eu não tenho dúvida que a formação política tem um papel estratégico mas ela por si só não resolve isso né é necessário sim como o o companheiro falou é necessário trabalho de base é necessário enfim que você tenha um investimento né nas práticas de organização coletiva junto a essas categorias né e hoje cada vez mais junto né a junto aos trabalhadores que vivem nos espaços periféricos né esse exemplo né que você deu aí do sindicato das domésticas ele é precioso né porque de fato a grande maioria das trabalhadoras domésticas moram em espaços periféricos moram em favelas ou em bairros populares que muitas das vezes até podem se encaixar aí nessa o que seria a configuração de uma favela então eu acho que é isso isso é o papel né que um sindicato ele tem que cumprir né claro aí você tem uma até uma particularidade né do sindicato das trabalhadoras domésticas que de fato como falei essas companheiras elas a grande maioria delas realmente vivem nesses espaços populares né enfim nesses bairros periféricos espaços populares de uma maneira geral então assim hoje as pessoas muitas vezes até confundem a minha leitura e acho poxa o Bruno é ponto sindicato eu sou presidente de um sindicato né eu sou presidente da associação dos docentes da Unirio e veja é claro que existem categorias profissionais existem frações da classe trabalhadora que ainda o encontram né nos sindicatos a sua ferramenta de organização né e aí óbvio você tem que investir nisso na verdade você tem que investir em todas as formas de organização e os sindicatos para aquelas categorias como é o caso da minha que são servidores eu sou servidor público federal né nós ainda temos condições de nos organizarmos em sindicatos pelo menos até a reforma administrativa que a gente vai lutar muito para que não passe né mas agora existem muitas outras categorias que não tem mais essa possibilidade ou que essa possibilidade é muito reduzida então eu acho que também a gente não pode ter uma visão engessada né só organiza em sindicato não acho que tem que tem que criar acho que pode-se pensar assim outras formas de organização né que que respondam né as demandas dessas categorias e aí sem dúvida trabalho na formação enfim na formação de quadros na formação de indivíduos que tenham né enfim a capacidade para para empreender esses trabalhos para empreender esse tipo de ação política isso é fundamental né e precisa-se de organização política aí a gente entra no debate da organização política né eu vejo hoje os partidos políticos de esquerda muito preocupados com os processos eleitorais isso não quer dizer que esses partidos estão errados né mas veja quando você investe a maior parte das suas energias no processo eleitoral durante o processo eleitoral você é só mais um né e aí mais um numa situação de desvantagem gigantesca né porque geralmente nós não temos dinheiro para fazer campanha né rica como é o caso né dos representantes aí dos patrões e tal então a gente sempre vai nesse nesse campo né se não se a gente não inverter as prioridades né e eu acho que a prioridade tem que ser o enraizamento popular via organização coletiva nós vamos ser apenas mais um eu não vejo essa preocupação hoje muito muito forte dentro dos partidos eu fico muito à vontade para falar sobre isso porque eu sou membro de um né eu não vejo essa 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 preocupação hoje né enfim as as preocupações giram muito em torno da institucionalidade temos que abandonar a institucionalidade de modo algum né seria uma irresponsabilidade é mas nós temos que pensar assim um equilíbrio entre essas prioridades porque sem isso nem a institucionalidade nem a resistência popular fora das instituições vai acontecer obrigado acho que crítica importante essa crítica adorei a gente está caminhando para uma rodada acho que final né Cláudia mas eu não a gente não pode sair já são nove e vinte e dois né eu acho que a gente já abusou eu acho que a gente tem que fazer outra que por exemplo essa questão que vocês falam gente vocês me perdoem porque além de eu ter 59 anos eu fui casada com um homem que hoje teria quase 80 e que participou das lutas operárias do Brasil desde 1968 então eu eu tenho um monte de coisa que eu sei como por exemplo da repressão que sofriam os trabalhadores nas fábricas em São Paulo durante a ditadura e a deduragem né que às vezes a deduragem era feita pelo próprio sindicato e como era isso que eu estou querendo dizer o medo de se aproximar do sindicato porque o sindicato era uma coisa perigosa então quando é da oposição não pode se apresentar como oposição porque o patrão demite se é da oposição e isso não aconteceu somente em São Paulo com as oposições sindicais em São Paulo aqui no Rio recentemente assim recentemente na cabeça de quem estuda história né na década de 90 recentemente na década de 90 quer dizer de quem não estuda história quis dizer se a gente pegasse sindicato dos comerciários por exemplo era impossível se criar uma oposição sindical no sindicato dos comerciários o sindicato dos rodoviários a mesma coisa acontecia construção civil outras a mesma coisa acontecia e aí criava-se a oposição sindical e os patrões demitiam imediatamente toda a resistência que tinha na categoria então eu já me despeço por aqui já fiz minhas considerações finais agora o Douglas continua com vocês foi muito bom participar e agora eu vou ficar quietinha de vez eu quero eu quero ter uma última pergunta que eu acho importante Bruno trouxe e a Cláudia entrou bem na questão também que eu queria colocar Bruno trouxe a questão da repressão como marca da luta antissindical no Brasil e não só no Brasil no mundo não à toa em 1988 quando é regulamentado ali garantido o direito a greve a gente tem a morte de três operários numa greve da CSA e esses feriados 8 de março e 1 de maio são feriados sangrentos porque são feriados que refletem ali representam um movimento de luta e de repressão muito dura contra os trabalhadores eu queria puxar a partir disso Stan e Bruno uma última questão para vocês falarem sobre a questão já que a gente está falando do sindicato na favela dessa necessidade de reaproximação como a ditadura militar o movimento antissindical agiu em relação a toda essa ação a toda essa construção que foi feita nas favelas as associações de moradores como elas foram massacradas os trabalhadores que se posicionavam que tinham uma participação política mais efetiva foram perseguidos que é muito importante que a galera que mora na favela nos periferias que estão acompanhando conheçam essa história então eu tenho um primeiro contato aqui para pesquisar um pouco mais porque isso hoje é apagado tem muita gente aí na favela que fala na época da ditadura era bom querendo voltar a esse período enfim a gente ouve isso infelizmente então só retomar rapidamente sei que a gente está encerrando mas retomar pontualmente esse período como foi esse ataque todo esse ataque aos moradores que se posicionavam nesse contexto é uma é uma discussão assim o o centro da luta você para a luta ganhar dimensão ela tem que ter um centro de resistência e o centro de resistência é o centro organizado é o centro que vai organizar os trabalhadores no caso é é vamos dizer onde tem pelegros você forma as oposições isso e e e nisso você também forma cria formas de de resistência de de autodefesa por exemplo nós tinha ou houveram épocas nós criávamos as CIPAS né que eram as comissões internas de prevenção de acidente que ganhou que ganhou assim uma estabilidade e uma possibilidade de da da recondução do 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 processo de organização e era uma forma de resistência então o quando nós falamos é da luta popular como quando nós falamos assim da 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 ligação de uma coisa com outra dos trabalhadores com a questão popular nós falamos que há um acolhimento e esse acolhimento ele é dado pela capacidade central a oposição você tinha N lutadores não tinha era o Vitor no caso de São Paulo era o Vitor era o Silva era o Carlúcio era o Hélio Bombardi era o clima então se você não tem um clima de vamos dizer assim junto a um vamos dizer assim a um projeto então você tem que ter um clima e dentro desse clima você faz vamos dizer assim traz os agentes e traz um projeto esse projeto ele pode ser diversas oposições diversos entendimentos mas ele tem uma 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 um um acolhimento ele tem um acolhimento ele precisa ter um acolhimento e esse acolhimento ele é feito dentro do processo de luta dentro então quando o a moradia ganha vamos dizer assim ganha vamos dizer assim destaque quando o a a a a questão do do vamos dizer assim da é das questões básicas de de vamos dizer assim de moradia ganham destaque elas vão para a pauta então o 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 são lutas conectadas não são lutas elas têm que ter uma base elas têm que ter uma base e tem que ter um acolhimento qual é o acolhimento acolhimento é quando você começa a desenvolver entende o o a questão da solidariedade entende a questão da elevação dos trabalhadores, ele vem quase analfabeto, você cria ambientes de melhoria das condições dele, das condições profissionais, que isso os sindicatos podem fazer. Tem sindicatos que faziam isso, então tinham cursos que os sindicatos patrocinavam, de formação, então tem que ter uma conexão dentro desse processo. Hoje, por exemplo, hoje a luta é pela vacina, hoje a luta é pela emergencial, hoje a luta ganha esse sentido de solidariedade, e os sindicatos não podem se afastar dessa luta, essa é uma luta, ela tem que ganhar dimensão, é uma oportunidade que você tem de levar os trabalhadores a entendimento, por que não foram feitas as coisas e tudo mais, tudo bem que tem a CPI, mas a luta, mais chão, é que você tem que entender, qual é o momento que você faz essa aproximação, qual é o momento que você faz, porque se não fica na mão dos evangélicos, isso não fica na mão do assistencialismo, entende? Eu, na minha concepção, é claro que isso não é discutível, mas eu, inclusive, acho que nesse processo tem que ter politização, eu acho, tudo bem, eu vejo graus de dificuldade, entende? De colocar, mas que não pode ser só assistencialista, alguém é culpado de toda essa questão, então, esse processo da luta política, isso é política, isso é luta política, entende? Mas não é partidária, é uma luta política, entende? Social, entende? É uma luta política humanitária, mas dentro dessa, vamos dizer, dentro dessa concepção. Então, o que eu vejo, como a gente transita dentro disso, é que é importante a gente entender as formas que isso, isso não tem só uma forma, isso tem milhares de formas, entende? Então, hoje, os sindicatos, eles não podem fugir da ideia, entende? De solidariedade, eles têm que engrossar, entende? Os movimentos de solidariedade, os sindicatos mais fortes, inclusive, entende? Ajudar aqueles trabalhadores, entende? Principalmente que eram da categoria, não estou aqui falando que é uma questão específica de categoria, mas aqueles que foram da categoria são importantes, os sindicatos dão acolhida para eles, entende? Agora, depende de como, finalizando aqui o horário, depende de como o sindicato se apresenta. O sindicato, vamos dizer assim, os patrões tentam varrer o sindicato, mas o sindicato é importante nos contratos coletivos, na luta específica, na gestão de coragem, entende? Porque o sindicato, se o patrão não deixa distribuir material, você usa o carro de som e você conclama a categoria. não interessa quem vai escutar cinco, dez, quinze, mas só aquele, vamos dizer, só aquela atitude de resistência que o sindicato tem para os trabalhadores, cala nos trabalhadores quando eles são demitidos, quando eles entram numa situação de, ele fala assim, não precisa do sindicato para negociar, mas quando ele negocia, ele negocia errado, ele quer dizer, existe a contradição, entende? Então, eu queria dizer que para as coisas avançarem, nós precisamos ter propostas e não precisam ser propostas de partido A, partido B, partido C, questão de propostas políticas, entende? Que compreendem o momento que nós estamos passando, e que se apresentam e que ganham confiança. O grande problema de tudo é ganhar confiança. Se o sindicalista, se o lutador passa a confiança, ele acaba avançando no processo de organização. Oi, Douglas, deixa eu dar a minha contribuição para a sua pergunta. Eu sempre achei muito estranho, é claro que quando a gente pensa na ditadura militar aqui no Brasil e a resistência à ditadura, você tem uma imagem muito fortemente construída, que é a imagem do protagonismo do movimento estudantil, da guerrilha urbana, e ali no final dos anos 70 você tem o protagonismo das lutas operárias, que na verdade já estavam presentes desde 1968, como o senhor Stank falou muito bem. E essa, digamos assim, essa parcela do movimento, que é o movimento popular, ela talvez fique um pouco apagada, e muito injustamente apagada. porque, sem dúvida, teve muita repressão nas favelas, porque existiam trabalhos populares que eram feitos aqui no Rio de Janeiro mesmo. É um momento, não é à toa que é um momento de auge ali das remoções de favelas nos anos 60 e, sobretudo, a partir da ditadura de 64. e, junto a esse processo de remoção de favelas, você tinha uma resistência que, na verdade, era uma resistência que se colocava contrária à remoção das favelas. Você tem trabalhos maravilhosos, inclusive estou olhando para um aqui que, deixa eu até fazer a propaganda do livro. O livro não é meu, não, mas o livro é bom, a gente tem que passar. Só um minutinho. esse livro aqui é uma referência que me parece muito, me parece não, ela é muito interessante, que é uma pesquisa com o professor Marco Marques Pestana, é um livro da editora Eduf, que é um livro sobre um processo de organização popular que se iniciou ali nos anos 40, aqui no Rio de Janeiro, que deu origem a essa entidade, não sei se o pessoal está conseguindo ler legal, a União dos Trabalhadores Favelados. Essa iniciativa foi totalmente desmontada pela repressão. O próprio nome, Trabalhadores Favelados, é porque, como você tem uma prática histórica do Estado brasileiro de criminalizar as pessoas que vivem nas favelas, então, se utilizou esse nome Trabalhadores meio que para dar uma legitimidade e, ao mesmo tempo, também para congregar as pessoas que viviam da venda da sua força de trabalho. E esse trabalho foi um trabalho que teve uma forte participação tanto da esquerda cristã quanto do Partido Comunista, na época, nos anos 50, de 60, e que foi totalmente desmontado pela repressão. Agora, são poucas... Isso me chama muito a atenção. Eu, como um pesquisador de movimentos sociais de base territorial, movimentos populares de base territorial, me chama muito a atenção que me parece que tem uma muito pouca audiência dentro da esquerda para se falar, para discutir esse tema, para discutir esse capítulo que foi a resistência dos trabalhadores favelados, das favelas, do movimento popular na luta contra a ditadura. Eu acho que talvez seja aí uma certa dívida importante que a gente tenha com esse segmento da luta e que eu acho que na hora da gente pagar, da gente investir na superação dessa lacuna, porque é um capítulo histórico, é um capítulo importantíssimo da luta social brasileira. As favelas aqui no Rio de Janeiro, assim como em qualquer lugar, em qualquer região metropolitana aqui do Brasil, sempre foram espaços de muita luta social, até hoje são. Aqui no Rio a gente tem essa dificuldade porque você tem um problema muito sério, que é a questão da segurança pública, hoje a luta, a questão da ocupação por grupos paramilitares, sejam eles ligados às milícias, sejam ligados ao narcotráfico, seja até mesmo a forte repressão que a polícia militar tem empreendido aqui, mas isso não quer dizer que não exista resistência, que não existe luta. Acho que essa iniciativa mesmo de vocês, Douglas, é um exemplo muito rico dessa resistência e mostra que tem gente lutando nas favelas, que tem gente lutando nesses espaços populares, talvez sem fazer muito alarde, até por questões de segurança e tal, mas é um equívoco muito grande talvez a gente imaginar que esses espaços não produzam luta, lutas autônomas, lutas a partir das suas próprias referências. Acho que isso tem muito mais a ver com uma certa dificuldade que nós da esquerda temos de perceber isso, um olhar talvez muito enviesado, talvez ainda muito cheio de referências que pouco ou nada tem a ver com as características do que é a formação social brasileira, do que são as características gerais do nosso povo e, consequentemente, a gente acaba perdendo esse espaço de interlocução. eu gostaria muito de contribuir, tenho buscado, a gente lá, inclusive no sindicato, a gente tem buscado contribuir com essas iniciativas, seja através de financiamento, seja através de apoio das mais diversas formas, claro que, enfim, também nós temos os nossos limites, mas essa é uma preocupação que nos norteia e eu gostaria muito que essa fosse uma preocupação que norteasse toda a esquerda, porque eu acho que a própria sobrevivência da esquerda enquanto ator político de relevância no Brasil está ligada a isso, então, é uma preocupação que eu tenho e, enfim, que muitos outros companheiros têm e, a partir dela, a gente tem buscado contribuir com esses movimentos populares e com o resgate da história de lutas desse processo. Eu mesmo, só para finalizar, eu estou, inclusive, ajudando a construir aí uma pesquisa que, bom, o objetivo dela é servir de base para a construção de um documentário sobre o movimento comunitário em São Gonçalo, que é um capítulo riquíssimo da história da luta social aqui na região metropolitana do Rio, que poucos conhecem, e, enfim, a gente está aí desenvolvendo essa iniciativa e ela faz parte um pouco desse espírito com o qual a gente tem trabalhado junto ao movimento popular. Douglas, eu falei que eu não ia falar, mas eu vou falar só um minuto, porque agora o Bruno me provocou tremendamente. Bruno, no momento, eu estou trabalhando meu próximo livro, A Resistência à Ditadura nas Favelas Cariocas, e já encontrei o que eu encontrei de trabalho, de experiências fantásticas na Formiga, no Borel, em Queimados, na Rocinha, onde encontrei uma base do PCB que era extremamente organizada e se relacionava com diversos grupos que atuam na favela, no Santa Marta, é impressionante. Então, assim, não era só um padre, obviamente que quando a gente pesquisa a resistência à ditadura nas favelas cariocas, a gente sempre encontra um padre e um mimiógrafo, não tem jeito, tinha um padre e um mimiógrafo, mas além do padre e do mimiógrafo, eu estou encontrando uma forte presença também do PCB, do MR8 e de outros grupos organizados e uma organização popular mesmo de resistência. Então, esse livro que você mostrou agora, eu já vou comprar amanhã, porque eu preciso dele, eu preciso dele. Gente, agora, dessa vez, muito obrigada. Cláudia, parabéns, parabéns pela iniciativa, eu acho que a gente precisa, a gente que tem esse compromisso com esses setores populares, com essas frações, vamos dizer assim, mais empobrecidas dos trabalhadores, a gente precisa investir pesadamente, como eu falei, pagar essa dívida com esses lutadores, que eram pessoas como eu, como vocês, pessoas que dedicavam parte da sua vida e colocavam em risco as suas próprias vidas, muitas, de fato, acabaram sendo ali tragadas pela repressão, eu acho que essas pessoas merecem, a história delas merece ser contada, até para que sirva de exemplo, de inspiração para as novas gerações. eu tive a sorte de entrevistar pouco antes o diquinho do Complexo do Alemão, pouco, que teve a participação na Famerge, na Faferg, impressionante, pouco antes dele morrer, foi uma sorte, e essa é a minha paixão no momento, Bruno. E só um parêntese aí dentro desse assunto, eu estou aqui em Bras de Pina nesse momento e a família da minha companheira faz parte dessa luta com o arquiteto Carlos Nelson, na favela, que foi a primeira favela a ser urbanizada que resistiu ao processo de remoção e apresentou, articulado com a universidade, com o movimento social, com a igreja católica, o padre Arquitola, na época. É sempre um padre. Para poder manter a favela e não ser removida. Então, estou aqui com toda essa memória dentro da família. Muito importante essas lutas serem resgatadas, mesmo divulgadas. Bom, gente, tem assunto aqui para muitas rodas de conversa, muita memória viva, muita pesquisa. Eu só tenho a agradecer a vocês todos, a Cláudia Santiago, ao Bruno e ao Stan, por terem aceito o convite, por estarem aqui fazendo parte disso, construindo junto esse movimento que fortalece demais a nossa formação e fortalece muito a nossa luta. Então, muito obrigado. A galera que acompanhou, boa noite para vocês. Obrigado também por estarem aqui com a gente, comentando. Às vezes, eu não consigo ler tudo aqui porque some para mim, enfim. Então, tem essas dificuldades tecnológicas, no início a gente acabou tendo um probleminha também, mas estamos aí na luta. Semana que vem estaremos aqui novamente para mais uma roda de conversa. Estou tentando juntar dois sindicatos, sindicatos do transporte, que é o metroviário com o rodoviário, que são fundamentais para a gente conseguir fazer uma greve geral. se a gente conseguir outro esporte, é fundamental para a gente poder ter, de fato, uma greve mais forte. Então, pega o trem também, vai nos ferroviários. Precisamos fazer esse movimento. E, como a gente está conversando hoje sobre o primeiro de maio, não posso deixar... Ai, que emoção! ...divulgar aqui, deixa eu colocar até no outro formato aqui, a cartilha do NPC sobre o primeiro de maio, que é uma cartilha muito importante, a gente apresenta de maneira, numa linguagem mais acessível, mais tranquila, mas sem deixar de ter ali todo o aprofundamento que é necessário para a gente compreender cada vez mais a importância dessa data. Então, gratidão aí mais uma vez. Estã, Cláudia, Bruno, muito obrigado. Muito obrigado a todos que acompanharam. Um abraço e até breve. Obrigado. Até breve. Até breve. Obrigado. Até breve. Até breve.